Corredeira da Morte 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 Versão Brasileira Cinevídeo Tá legal, então a ideia mais simples e a mais forte, qual é? Que conforto Eles cabem nos seus pés Não, os velhos querem conforto, jovens querem onipotência Se você usar, todos os seus problemas vão se resolver A emoção, a emoção Eu tenho experiência pessoal, só de usar esses tênis, os meus problemas se resolveram Como vamos mostrar isso? Temos quatro horas até o amanhecer Duas horas para chegar em casa, trocar de roupa, fazer a barba E sobram duas horas antes de apresentar esse problema E teremos toda a tarde para achar uma nova carreira Ele está frustrado, está fora do ritmo e os outros jogadores não são páreo para ele Na imaginação dele eles viram freiras, colegiais de uniforme O dia dele está sendo muito difícil, muito difícil Então ele se lembra do tênis dele no intervalo os calços De repente ele está enfrentando caras enormes, está voando pelo ar, está incestando todo E aí a legenda, esse tênis faz você saltar mais O que acha? Jogadores de basquete se transformando em freiras Ah, eu sei, é horrível, esquece, a gente não dormiu nada A imagem vai ter fusão? Fusão, corte, é fantasia A gente tem o Danny Manning ou talvez tenha o Danny Manning? Talvez Vamos saber amanhã O cliente vai querer uma cena específica que diga conforto Danny Manning coloca seu tênis e então a gente percebe uma incrível sensação de conforto Ah, é, é óbvio Eu não quero ofender os católicos As freiras vão ser tratadas com todo respeito As pessoas vão sempre lembrar disso Danny Manning e as freiras E as freiras Não gosto de usar gente famosa Se ele fizer alguma besteira na vida particular e prejudicar o produto Eddie, esse cara é da maior integridade Deve ficar conosco Como vai ser a parte das freiras? O que foi que o Tomel disse? Disse que o comercial está melhor do que antes Ele usou essas palavras? É, que está melhor do que antes Se for essas palavras, estamos perdidos Detestou Legal, pessoal, bom ensaio, bom ensaio Como está? Acho que o cliente não está se despedindo Tenho a impressão de que ele está nos testando Ah, é? Essa é uma conta de 20 milhões de dólares Ele não está nos testando Amanhã eu mostro essa fita para os caras na reunião Esse vai vir a cara de horror que é O que é? Nossa próxima viagem O Guia do Ganadá acabou de mandar É ótimo O barco pulou o tempo todo O cara quase que perdeu a câmara Eu morri de medo Você nunca quis ir ao Havaí? Havaí? É Isso é ótimo A gente ia poder mesmo testar a nossa contenção na recepção do hotel Andy? Pode confiar, Andy Vamos cuidar de tudo Tá legal Tá bom Tá bom Como estamos indo? Tá bom Esses caras trabalharam bastante Temos algum problema? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Nick Carras está fazendo muita falta Vou dizer uma coisa A artista Fonoff e o David Cone São dois dos nossos homens mais inteligentes Do contrário Eu não daria eles a conta do Nick Nick era meu amigo Não foi fácil saber que ele tinha deixado a minha conta Andy Ele se aposentou É, esse É Andy Nós sentimos muita falta do Nick Mas ele seguiu o caminho dele E nós temos que seguir o nosso Você entende? É, eu entendo isso muito bem, Andy Mas se eu me lembro bem Foi o Nick quem contratou você Claro que foi Eu ainda lembro disso Andy Precisa conhecer os melhores São os caras brilhantes Claro E se não ficar satisfeito? A gente encontra outra solução, tá? Não é justo? Nada me faria mais feliz Nada o faria mais feliz Sabe o que quer dizer isso? Teste Tá ligado pra quem? Nick Caras Precisa de canção Mate as freiras Isso Mate as freiras Isso deixa ele nervoso Um pouco demais Sempre jogadores de basquete Homens Mate também as colegiais Quando quiser Quando quiser Alô? Sim, um momento, por favor É Tornel Adoro essa sua aposentadoria Oi, Andy É? Não, não Tem toda razão Mate as freiras O principal são os tênis Se estivesse vendendo freiras Seria outra história Tudo bem Fico feliz em ajudar Obrigado, senhora Fizeram um ótimo trabalho Eu espero que ele fique satisfeito Não é um cara fácil Ele não está nos deixando uma mão Ele é nosso cliente Ele vai quando eu permitir Coloca ele também na viagem pro Canadá Acha que ele vai? Ele vai Quer saber? Coloca o Nick Caras também Você não tem um problema com o Nick Caras? É Eu sou o Dr. Leão Eu convido caras Mal posso esperar pra ver essas caras É pra cá que nós vamos no próximo mês Imaginem a emoção Ficou uma hora de voo de Vancouver Grandes corredeiras Chama-se Rio Chico Isso aqui é conhecido como a milha branca Droga Quando peguei esse trabalho Tinha que dobrar o faturamento em quatro anos Fizemos melhor Passamos de 153 milhões para 400 E eu me diverti muito E eu me divirto aqui Se você não se diverte Não devia estar aqui Sabe o que eu escuto agora? Estou escutando um medo Medo de perder o talento Perder os clientes O que ele disse? Como ele disse? Se começarem a trabalhar com medo de perder Vão perder E isso não vai acontecer Por que acham que fazemos essas viagens? Alguém aqui sabe? Martin, por que vamos fazer essa viagem? Bom, francamente Dan Eu acho que essas viagens foram a melhor coisa Que você fez pela empresa E depois de termos dormido juntos no chão E assado peixe que pescamos juntos Eles não são mais como clientes São uma família É, em outras palavras É uma maneira de cimentar relações Acontece Mas pra que tudo isso? Não tem a menor ideia Tem? Não tem a menor ideia Essa viagem é pra trazer de volta a coragem Os riscos são altos nesse negócio E quando são tão grandes O que acham que faz a diferença? Se esforçar? O mundo se esforça? Não Sabe quem ganha? O cara que consegue chegar pra você na escola Olhar você bem nos olhos e dizer Eu quero o seu lanche Vocês tem que ser capazes de ir fogueiro do mato Só com uma faca e com muita coragem E sair de lá não só como sobreviventes Mas sair como donos Querem matê-los de cliente? Tem que pegá-lo pelo pescoço Puxá-lo para perto Até escutar o seu coração bater Então dizer Agora você é meu Agora você não quer mais o que quer Você quer o que eu quero Dá pra isso que a gente faz as viagens Nossa, esse cara é doido Quem ele vai levar pra esse rio? Você, David Hill Eu não estou aqui há tanto tempo assim Acha mesmo que eu preciso resgatar minha coragem? Estou um pouco nervosa Não se preocupe Vai se sair, David Ele está satisfeito com o trabalho do David Fique tranquila Dan Essa é a Diane Coney Oi Sou o Dan Cutler Oi, é um prazer conhecer Vamos sair juntos Ah, que eu, você e o David Será um prazer Obrigado, Michelle E vamos? Quer beber alguma coisa? Um café? Uma perguê? Não, não, não Então sente-se ali Alguma coisa está errada, Sr. Cutler? Ah, não Eu devia ter pedido pra Michelle explicar É que eu gosto de ver a esposa de um novo empregado Sim Ah, sim, a gente se conhece melhor É uma grande mudança Novas cidades, novos amigos E também há pressões deste ramo Eu sei que David passou noites em claro trabalhando na campanha do tênis E isso pode afetar você Ele gosta de trabalhar muito Ah, David é o máximo Estamos loucos por ele Eu só quero saber se você também está feliz Você é uma equipe Está difícil encontrar uma casa? É, encontramos uma casa que gostamos Estamos quase fechando o negócio Eu posso ajudar? Eu sou um ótimo negociador Nós, se tivermos problemas Quais são os seus planos? Ouvi dizer que dava aulas Pretendo voltar à ativa quando estivermos instalados Você sabe Minha mulher joga bridge com o grupo do conselho da escola Eu pedi que ela apresente você aos amigos Obrigada, é muito gentil Conte com a nossa ajuda Eu falo sério Obrigado Obrigado por ter lido Tchau, foi um prazer Igualmente Até logo Até logo Jamie Ela é um urso duro de roer Tinha começado a reclamar do horário Ou das condições de trabalho Isso vai ser por conta dela Espera Um minuto, o que foi? Acabei de falar com o Tornel Aceitou ir na viagem ao Rio Chaco Ótimo, eu já falei com o cara Beleza Você ainda tem aquele formulário Daquela viagem de há alguns anos? Não, eu não sei Preciso de umas cópias que tenham validade E Charlie? Tudo certo É só ficar de olho nela Certo Guias com experiência em canoagem Acompanham os passeios preparados pela empresa Miletus Nitrosamento e segurança são as prioridades A gente se enfatiza Não, não, não Universitários versus Dan Manning ou Amadores? Amadores, isso é bom Amadores, não vai usar atores ou vai usar? Só tem me despedir Oi Oi, Dan Oi, Jack Como é que foi com o Dan? Bem estranho, mas foi legal Hum, que bom Ah, tem uma horinha pra mim, amor? Pode pegar um saco de dormir neste lugar aqui em Ventura? Tá, claro Precisa de um lugar pra ficar? Acabamos de comprar uma... Não, é pra mim Muito obrigado É, mês que vem o Dan vai nos levar numa viagem ao Canadá Uma espécie de encontro ao ar livre com nossos clientes Você ao ar livre? Qual é? É pra estreitar os laços empresariais Vai pegar muita pneumonia, vai se perder Eu tenho que ir, faz parte do acordo, né? Mordida de cobra? Também vai nessa? Não, eu já estou aqui há muito tempo Pra mim isso é normal Não seria bom se o trabalho fosse só isso Hum, tchau Tchauzinho Tchau, Jack Eu te amo Ele está preparando uma última isca, vou chamar Ótimo Só quero que abra isso quando chegar bem no meio do rio, tá bom? Uma surpresa Surpresa? Hum O que é? Uma bobagem pra sua viagem Tem que prometer que vai usar O que você comprou? Eu não vou contar Meias? Não conto Meias com aquecimento elétrico? Aham Camisinhas? Ah, olha quem sabe Camisinhas elétricas? Tenho que admitir que você não acertou nem de liões É Não está zangada porque eu estou indo, né? Ah, por favor Tenho muito mais o que fazer Lá tem prutas que se pegam com a mão Sempre quis ir Ah, é mesmo? Você leva fotos de peixe na sua carteira Acha que a gente normal faz isso? Só levo fotos suas, querida Aham É Segurando um peixe Oi, Jack Não tem aparecido ultimamente A gente conserta isso Que tal o jantar depois da viagem? Então, não esqueça de colocar na sua agenda É uma promessa Promessas, promessas Eu sabia que gostava de pescaria Tente não enganchar o anzol nas costas do Jack Como é que vai, ó? Tudo bem? Vai nos encontrar em Vancouver Ele e o Dave vão por outra rota Ah, aquele que me subjeito eu, hein? Ah, ele é um bom sujeito, Nick Ótimo Qual é o roteiro? Lago Silco, de avioneta Dois dias de aventura e retorno ao ar Te vejo daqui a dois dias, querida Quem vai com a gente? Dave Conning e, claro, o tempo Ah, quem mais? Pete Lederhart Ah, sei Um dos setores da Mary Lynch, né? É, é isso E Jerry Taggart, presidente da CGL Você pensa? É, nos divertimos muito na última viagem Quem mais? Tom Horton, da Wells Litch Ah, meio convencido Vai ser um bom sujeito E Andy Tornel? É a minha tarefa Se eu aceitar, será entrar no saco de dormir dele durante a noite Exatamente Olha, eu acho que a gente vai se divertir bastante Eu não espero nada Não temo nada Estou livre O que é isso? De um escritor grego Essa era a filosofia dele E o epitáfio também Oi David Oi Cumprimento seu antecessor Esse é o Nick Karras Oi Nick Sou o David Koenig Me falaram muito de você Coisas boas Olá David Prazer em conhecê-lo Um prazer é meu Obrigado Jack, quero distribuir os formulários Tá legal Andy Ah, formulário É, toma Jerry, dê uma olhada David O que é? Acaso a gente perdeu os cartões de crédito? David, Nick Tudo bem, tudo bem? O que? Formulário pra quê? Foram nossos advogados que pediram É só assinar presentinho Ah É, apenas burocracia Dê uma olhada e depois recolha Jack, o que está faltando? Espesa, mas já deve estar chegando Dante falou alguma coisa sobre canoagem? Canoagem, falou Ô, olha só quem tá aí Eu não acredito Eu tinha saído de Cleveland há uma hora Lembrei que não tinha trazido equipamento Ainda bem que encontrei uma loja de esporte Que bom que conseguiu Toma um formulário 7 milhões e meio no orçamento E o cara esquece o equipamento de pesca em casa Dão pra Chico? É Ah, sim, sim, vamos sim Vamos É, quero saber como é que a gente vai dormir Bem-vindos a bordo Tudo bem, vou procurar saber Cuidado com o degrau Peraí, peraí só um minuto Pra onde a gente vai? Tem telefone? Eu sei lá Como é que é? A gente vai dormir ao ar livre? Não, vamos ficar na pousada Amanhã quem quiser ou pesca ou desce o rio Sábado todo mundo desce o rio Atravessamos o rio pelo Canyon Lava O avião estará lá pra voltar No sábado todos descemos o rio? Estamos viajando pra fazer canoagem Então temos que descer o rio Mais alguma pergunta? É O avião para na rua 45 O plano é descer o rio Choco? São corredeiras, não? São Contratou um guia Que conheça bem o rio? É, é, sim Ele só desceu o rio umas 200 vezes Por isso a gente talvez precise pegar um táxi No meio do caminho Mas eu achei melhor chamar o guia, então Obrigado 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 Eu tenho duas perguntinhas Quando é que vamos comer? E quem é que vai cozinhar? A gente que não vai, não Eu contratei dois mozinhos de sanguílias E são ótimas cozinheiras Tem um cardápio excelente Ah Obrigado 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 É a vez do Ralf Baterra na bola Bebeu umas 30 Não acredito Nós somos os pequenos ou os grandes Os duros Quem está jogando comigo Quanto tempo tem que cozinhar A gente tem que saber Quanto tempo Tem que ficar dourado Depois você Tem que botar no forno Depois você Agora vamos ver O cara é errado É o que? Acho que vamos ganhar esse jogo Ah gostei de ouvir isso Oi Andy Ah bom dia senhor É o nosso barco? É, temos dois para escolher. Você está pronto? Eu pensei que a gente fosse sair um pouco mais cedo. Quantos são no seu grupo? Hoje seis, amanhã vai todo mundo. Dez? Se são só seis hoje, eu tenho uns turistas alemãs que querem descer o rio. Podemos colocar todos no mesmo barco. Espera aí, espera aí um instante. Você quer misturar turistas com o meu grupo? Por que eles não vão em outro barco? Bom, eu acho que podem ir, mas geralmente... Não, não, deixa eu explicar uma coisa. Escute o que eu vou dizer. Entendo o seguinte. Não dá para colocar pessoas distantes, meu grupo. Eu entendo, senhor Carlos, mas o lugar... Eu quero que eles façam o curso, são seus vintos de fora. Para ter um pouco mais de deslentrosamento, está certo? Eu entendo, mas o barco tem lugar para ver. Está certo, está certo, mas você tem que compreender que não pode ser isso que você quer. Colocar turistas e colocar todo mundo junto. Eu entendo. Gente, nós nem conhecemos todos juntos no nosso barco. Não pode ser. Não pode ser mesmo. Próximo, estamos prontos. Vou chamar os outros. Vamos canoar. E o Carlos? Ele hoje não queria, quer pescar. Tá, eu acho melhor você também ir. Tá. Eu quero sair logo que o milho irá aprontar o equipamento. Seja lá quando for. O que foi, Stephanie? Encontramos um típico charco de lama. O que está fazendo, hein? Cabo de aço. A gente põe em volta da árvore para deslatorar. Não, guarde isso. Guarde isso. Deixa comigo, sim? Guarde isso. Guarde isso. Guarde, David. Ok, estou aqui. Tenha uns galhos secos ali e coloque embaixo da água. O que está fazendo, hein? Pete? Widthorne? Oi? Vê se encontrarei o cascalho e joga aí na lama. Deixa comigo. Há muita lama e pouca areia. Pode ser, mas vai servir muito para o Widthorne. Pete? Eu posso pegar os galhos. Vamos, galhos, rápido. Rápido, né? Ok. Vamos lá. Meu Deus. Todo mundo junto. Vamos lá. Dois, três, quatro. Bom trabalho, pessoal. É isso aí. Poxa, pensei que vocês não me esperaram. Me desculpe, mas você demorou demais. É. Nick, acha que pescando desse jeito dá para pegar um peixe grande? Com licença. Isso. Desculpe. Peguei. Pronto. Muita gente pensa assim nesse país. Peguei. 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 O peixe vai te puxar, a não ser que você amarra isso direito. Consegui. Se ela está um pouquinho virada, eu tenho que, eu tenho que pegar o jeito que você tem para essas coisas. É preciso pescar muito. Algumas vezes, quando eu estou arrumando as coisas, eu pesco, a Zena fica me olhando e faz assim com a cabeça. É. Isso me faz lembrar. Eu prometi usar o presente que ela me deu. Vamos ver o que é? É. É uma beleza. É. Quem precisa pescar com um boné assim? É você. Tua cara. Tua cara. Esquece. É. Ela é ótima. Você acha falta da rotina? Eu sei que era muito amigo do torneo. Você acha que ele vai nos tirar a conta? Acha que devo falar com ele? Sabe? Isso seria uma grande ideia. Jack, não quero te envergonhar. Mas está me colocando na jogada, não? É. 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 Sabe o que eu aprendi andando por esses rios? Algumas vezes, os peixes estão onde você espera. E outras vezes, estão onde não deviam estar. Então você precisa desenvolver um estilo próprio. Do contrário, sempre estará onde os peixes não estão. Vou te dar uma dica sobre o torneo. Ele é um cara decente, honesto. E se tentar pressioná-lo, ele vai embora. Sabe, a gente foi feito para viver na natureza. Nosso corpo clama por afim. Então, para se não, eu vou chorar. Com as próprias mãos. Sabe, tem mais natureza, o ar livre, com o livro sobre o rosto. O homem não foi feito para viver no meio do mar. Sabe que fizeram um estudo que diz que dormir ao ar livre, com o livro sobre o rosto, ajuda o sistema imunológico? Enfia o livro onde você quiser. Eu estou querendo dormir. Quero saber. Olha quem chegou. A Marinha Real Canadense. Quantos conseguiram? Um, dois, três, quatro, sete. Ô, Pinto, como é que está bom? Ah, esquece o rio. A volta foi de matar. Minha espinha dorsal quase entrou pelo crânio. O rio tem corredeiras de nível 5. E na estrada é nível 6. Devia ter ido com a gente. Quem é que vê essa garota correndo? Vocês não vão me meter nessa. Amanhã eu vou pescar. Hoje eu vou do... Não, amanhã você tem que ir com a gente. É, vai ter que ir. É, tem sim. Sabe o que significa esse negócio de nível 5, nível 6? O que é isso? Eu não entendi. Sabe o que é isso? É, é, é. É, é, é. Bom, pelo que eu sei, Nick, você tem que andar muito antes de superar os clássicos. Toma. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É, isso é um clássico. Você está falando em clássico e dê uma olhada nisso. A isca é real. Ah, é. Ah, essa é aquela que você me falou. Que beleza. Essa é uma isca artificial. Já pegou umas frutas do que qualquer outra na história da pesca. Bem cara mesmo. Agora compara isso aqui, Jack, com o tipo de coisa que há hoje em dia. Aposto que os peixes veem isso a um quilômetro. E podem mesmo. Podem ver a um quilômetro, porque isso aqui é puro brilho. Os peixes gostam? Os peixes de Las Vegas gostam. Não, pensa bem. Nick, você fez isso? Quem tem justiça? As pessoas têm aquilo que pagam. É isso mesmo, é exatamente. Bem, essa afirmação é muito válida. Não, eu estudei isso na faculdade. Disseram na faculdade que não há justiça? Para que faculdade você foi? Talvez eu possa ajudar. Sim. Por favor. É o que a gente estava falando antes. Eu estava tentando explicar que acho que a justiça é relativa. Ah, eu também acho. Eu também acho isso. Claro, porque hoje em dia o que vale é o dinheiro mesmo, né? Todo mundo sabe disso, não adianta descontar. E aí Vamos lá. Spencer, acorde hoje. Diga que vai se invertir como nunca. Spencer, está dormindo. Tá legal, dê uma bebida. Vem, deixa suas coisas aqui. O que vai precisar já está no barco. Vamos. Ted, qual é a jogada? Jogada? Vamos descer o rio de barco, é para isso que viemos. Porque eu ficaria na cabana numa boa e pescaria o dia inteiro. Você veio até aqui para ficar na cabana? Nick, vamos mais depressa. Dê exemplo para os mais novos. Isso foi uma piada. É, foi mesmo? Ficam assim irritados esses do café da manhã? Tá afim de me chatear? Não, não sou afim. Tá sim, por que faz isso? Por que gosta? Vamos fazer uma coisa, entre no barco. Faremos terapia de grupo no marco. Vamos colocar tudo em pratos limpos. Por que não para com isso? Não sou uma ameaça. Calma. Sabe, eu sempre admirei a sua calma. Sempre teve perspectiva. Distanciamento. Mas acho que eu prefiro ficar no jogo. Bom, se quer jogar, primeiro encontro quem também queira. Mas, qual é o seu problema hoje? Vamos. 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 Tá legal, pessoal? Para aqueles que não desceram o rio com a gente ontem, este é um barco inflado. Tem duas características importantes. Uma é que se trata de um barco a remo. Mas são vocês. São vocês que são a força do barco. E precisamos dessa força para evitar obstáculos e descer o rio. Quer dizer que vamos entrar nisso aí? Não vai caber todo mundo. Eu também vou ter um remo. Eu vou ficar na parte de trás do barco dando rumo à medida que a gente for descendo o rio. Também vou dar diferentes ordens. Para frente, força, virar à direita, virar à esquerda, parar. Um barco é suficiente. Vou usar o meu remo para dar o rumo. Vamos trabalhar tudo. Geralmente, se usa dois barcos para um grupo desse tamanho. O que é importante a respeito do barco é que ele tem um sistema de alienagem de água. Mas, não deve ser importante. À medida que formos descendo o rio, vamos ficar bem molhados. Se fosse preciso doido, ele estará ali. A produção de água vai entrar no barco. Vamos aproveitar o que é. Essa água vai escoar por um dispositivo especial no fundo do barco. Tá legal? Todo mundo colocando em salva-vidas. E bem apertado, hein? Vamos nessa. E a distribuição do peso? Acho que ele não falou sobre isso, não. Tá legal. Eu já volto. Será que dá para você me explicar esse negócio de nível? Por exemplo, o que é nível 3? Nível 3 é o que a gente fez ontem. É como avaliam as corredeiras, uma escala de 1 a 6. Hoje a gente vai alcançar o nível 4 ou o nível 5. Sei. Então, o que é o nível 6? O nível 6 é quase impossível de navegar. Tá legal, pessoal? Todos animados? Então vamos entrando. Vamos descer esse rio logo. Vamos, depressa. Sim. Sabia, eu não quero fazer isso. Se não quer isso, diga não. Bom, é muito difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos ver. Vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Vamos nessa, vamos? Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a moleza. Tudo moleza. Quem está com medo. Legal. Vamos praticar algumas remadas agora. Quando eu disser vira a esquerda. Lado esquerdo rema para trás. E o lado direito rema para frente. Vamos. Virada a esquerda. Vamos lá. Isso. Todo mundo já pode fazer carreira nisso. Calma. Tem o remo para trás. Vamos. Agora vira a esquerda. Da esquerda. Esquerda. Muito bem. Espera aí. Para cá. Da esquerda. Que beleza. Benda. Todos remandos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos entrar na nossa primeira corredeira. Atenção. Quando eu disser pare, pare. Viram? Parando. Vamos lá. Atenção. Aumentando a velocidade. É. Eu vou tirar o som. É. Pode em frente devagar. Descendo direto. Vai. Não. Amador eu não vejo. Vamos lá. Vira a esquerda. Para cima. Agora. Voltando. Direita. Agora direito. Vamos lá. Parando para frente. Para frente. Vira a frente. Muito bem. Agora virar a esquerda. A esquerda. Só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. A esquerda. Para frente. Tá legal, tá legal, vamos de novo, pra frente, remando com calma, sempre em frente, muito bom. Isso, muito bem, ótimo. Quem foi que recomendou ovos mexidos no café da manhã? Isso, né? Isso aí, muito bom, muito bom. Agora vai agitar um pouco, que ele faz. Cuidado, cuidado. Atenção, hein, com a frente. Vamos lá. Agora, fuga o gelo, fuga o gelo. Isso, foi por pouco, cara. Tá legal, a gente acabou de passar o início da corredora bíblia, nível 4, com um pouco de nível 5. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, agora, atenção. Beleza? É uma maravilha. Continuem remando, não se distraia. Atenção. Bem-vindos a quem não lava, senhores. Muito bom. Vamos nós. Frente, sempre em frente. Remando, remando. Aí tem outra descida, senhores, atenção. Oba. Obrigado, hein. Atenção, chuleta. Agora vem a milha branca. Agora vem a milha branca. Muito atenção, agora. É a parte mais difícil. A parte da milha branca. Vamos. Remando. Remando. A gente vai para a direita. Vamos, pessoal. Remando junto. Vamos, rebuca água. Vamos, para frente. Agora, para frente. Vamos, para as portas. Vem. Agora, continue. Continuem, então. Muito bem. Estão olhando a milha branca. Agora, tudo é se aproximado. Remar para trás. Agora, para trás. Remar para trás. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos. Vai, vai. Vai, vai. Retira. Financeiro. Lance, vite. Vamos, vamos. Vamos passarei. Vamos, vem. Vamos, vem. Vamos, vem. Vai, descarte. Vai, descarte. Vou, no entanto a busca da vida. Atenção! Atenção! Consegue! Atenção! Atenção! Direita! Direita! Vamos ao fundo! Atenção! Atenção! Aah! Mandei o espectro acima! Ah! 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 Ih!" Ih! Ih! Espera! Me ajuda aqui! Deixa eu entrar! Te levanta. Elbanho! Peguei! Me ajuda! Peguei você! Peguei você! Peguei! Não me salga! Não me salga! Segura-me! Seguro aí! Segura-me! 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 Tá! Me ajuda! Não, não, não. Você está fazendo a sua carne? O meu caralho pode gravar, a minha cara foi lançada. É, você está fazendo a sua vida. Eu estou gelado. Fale comigo. Eu estou gelado. Eu estou gelado. Se segure. Segure, Ed. Estamos quase lá. Acho que eu vou conseguir. Se segure, Ed. Se segure. Eu estou gelado. Peguei. Vem. Vem, pode ser a três. Você tem que me ajudar, tá bom? Um. Dois. Dois. Tá legal. Tudo bem. Eu peguei você. Tudo bem. Eu vou esquentar você. Eu vou esquentar você. Tira isso daqui. Tira. Tudo bem. Continue falando. Continue falando. Fale comigo. Vamos. Me segure. Me segure. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não! 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 Não, não, não! 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 Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Amém. O que você é de novo? Não acontece. Precisa-me. Obrigado por você. Não há nada. Você não se espere. Obrigada por sua carta. Foi muito amável. Não quer entrar? Não, não quero incomodar. Eu só... Vamos, Caminha. Vamos. Você sabe que eu o admirava muito. Um homem sábio. Uma pessoa decente. Era muito engraçado. Ele costumava me imitar. Eu ria muito. Não dava para ficar zangada. Como a gente sentia falta. Há poucas semanas a gente estava entrando no carro. E agora... Já que preciso lhe pedir uma coisa. Não sofra na minha frente, tá? Não posso aguentar sua dor também. Desculpe. Vai precisar se perdoar. Tem razão. Sabe... Muita gente tem vindo me ver. Usam as palavras amáveis a respeito do Nick e me dão os pêsames. Depois fazem uma pausa. E depois me dizem que devo esquecer a morte do Nick. E que eu não tenho realmente nenhuma chance. Essa é uma dessas pausas? Não, eu vou dizer isso. Você já sofreu demais. Sim, Hansel. Sofre. A pausa foi por outro motivo. Suponha que eu vou depor. Seus advogados me entrevistaram. Acho que querem que eu testemunhe. Não, eu acho que não. Por que não? Porque eu acho que você quer que eu diga não, não quer. Você superou as outras. Mas eu não tenho nenhuma oferta de ajuda. Você até parecia sincero, Jack. Quer saber de uma coisa? Tenho uma caneta? Tenho. Deixe o telefone do meu advogado. Se ainda se sentir assim amanhã, me dê para ele. Eu estou avisando. Ele é um cliente muito, mas muito difícil. Está negociando comigo? Mas a pesquisa negocia com o cliente. Eu estou negociando o produto. Este comercial tem prioridade máxima. Por que está fazendo isso? Essas coisas não ficam sem volta, Jack. Logo que você ligou para eles, eles ligaram para a gente. São forçados a isso. Só o que fiz foi lidar para eles, Martin. Ainda não percebeu que se a gente perder esse processo, o Dan vai ter que se afastar do cargo. Talvez até deixar a empresa. Não entende isso. Martin, só quero descobrir o que deve ser feito. Acontece que eles nem precisam de você. Eles têm um especialista para depor. Leslie Wayne Bechdel. O cara escreveu um livro sobre descer corredeiras. O que você pode acrescentar ao que ele vai dizer? Ainda está em tempo de reconsiderar, Jack. Pensa nisso, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal está muito envergonhado com o que aconteceu? Está sendo difícil para todo mundo. Sendo difícil é suficiente? Eu sei por que fomos nessa viagem. Não queriam posicionamento do cliente? É claro que sim. Esse não era o único motivo da viagem. Não. A sua empresa declarou alguma delas como despesa de negócios? Dano cuidava disso. Bom, talvez deva falar com os contadores. E aí vai me dizer se é o bastante sendo difícil. Onde estamos abalados com tudo isso? Estou pensando em testemunhar para ti. Está pensando nisso? Eu não sei se tem alguma coisa que vale a pena dizer. Eu não tenho nenhuma pista que possa ajudar. Um gesto vazio não tem sentido. Se você tem alguma coisa a dizer que possa ajudar, então droga, diga. Esses casos não se decidem por alguma pista decisiva. Você não tem que ir lá. Nenhuma bomba, tá? Só o que tem que fazer é ter coragem de ir lá e quando chegar a sua vez dizer a verdade do jeito que você sabe. Andy, por que está me atormentando? Porque eu estou impotente. É, eu já vi o corpo de Tom Hawking passar boiando por mim. A cabeça dele parecia uma coisa inanimável, como um melão. Ele já estava morto e 30 segundos antes estava fazendo piada das meias molhadas dele. Escuta, a senhora Horton não pode explicar isso para o filho dela, porque ele não pode falar. Ele nem sabe para onde o pai foi. Nunca vai saber para onde o pai foi. Então, se tiver alguma coisa que possa fazer, qualquer coisa, então faça. Faça. Sr. Becdell, o senhor tem algumas considerações sobre a conduta de Burroughs McCain, o acusado neste caso? Sim, tenho. E quais são elas, senhor? Bom, primeiro eles não deviam ter convidado o Sr. Caras para ir na viagem. Ele não tinha experiência. Na verdade, ele nem sabia que ia descer um rio de corredeiras. A solta seria só uma pescaria. Não dá para levar um novato ao Canyon Lava. Bem, quando ele me perguntou sobre isso e me disse que sempre quis pescar lá, eu respondi, então vá. Nick mencionou que essa viagem seria por outro motivo, além da pesca? Não. As palavras, descer um rio de corredeiras, alguma vez foram mencionadas? Não. Com certeza ele queria ir nessa viagem. E sabia que era para descer as corredeiras. O que mais o senhor considera incorreto no procedimento da Burroughs McCain com relação a este caso? Bom, para mim ficou claro, depois de ler o que me foi apresentado, que o Sr. Cutler pressionou muito o Sr. Miller para que essa excursão fosse exclusiva. Ele não queria nenhum estranho nessa viagem, o que fez com que o Sr. Miller só levasse um barco. E aí o Sr. Miller não deveria ter insistido em levar dois barcos? Sim, ele deveria. Em minhas aulas falo sobre a necessidade de ser enérgico e de, às vezes, dizer não, mesmo que isso desagrade as pessoas. Se a segurança está comprometida, então é mesmo preciso dizer não. Senhoras e senhores, a próxima testemunha dará o seu depoimento através de um videofade. Por razões geográficas, a testemunha não está, mas eu recomendo que considerem o depoimento do vídeo do mesmo modo que considerariam qualquer outro depoimento feito por uma testemunha presente. Bom, naquela manhã, o Ed disse Por que é que você não vai sozinho? E talvez a gente possa... A gente possa se encontrar mais tarde. E então ele disse que era melhor eu ir. E então, naquele momento, surgiu a ideia de que... Ele se sentia um pouco pressionado para fazer uma excursão exclusiva. Não dê ordens ao senhor Edmiller. Edmiller e eu fizemos um acordo. E para que fosse possível colocar todo o grupo junto, éramos, no máximo, os 10. Não seríamos misturados um com outro grupo de estrangeiros. Eu quero que eles façam a excursão. Sem gente de fora. Eu não pressionei eles. Senhor Lederhorn, o senhor logo depois do acidente fez umas anotações da excursão? Vou mostrar a prova cento-crise do demandante. Poderia ler isso, senhor? O que diz? Sem instruções de segurança. Obrigado, senhor Lederhorn. Ele nos deu instruções quando estávamos reunidos. Enquanto colocávamos os salva-vidas diante da gente partir. E nós precisamos... A primeira vez foi... Antes da gente entrar, ele estava colocando todo mundo dentro do bote. Já íamos partir. Quanto tempo levou isso? Eu acho que apenas alguns minutos. A mais longa frente do Bidwell foi. Ele disse, se caírem na água, coloquem os pés para a frente. É isso? Ele disse, quando eu disser, vamos para o lado alto, vamos para o lado alto rápido. Vamos ajudar a recitar o parque. Obrigado. A corte entra em recesso por uma hora. A corte entra em recesso por um dia para o dia. eu vou abrir aummer. Vamos lá. Vamos lá. Como você está aguentando isso? Ah, daquele jeito. E você? É, até me divertir. O que é isso? Eu tenho direito, não é? Uma outra aventura. Gente. Hoje eu tinha, não é? É. Pronto para ter semeu? Sabe quando se está numa situação dessas em que qualquer coisa que se diga prejudica um amigo? O que se pode fazer é dizer a verdade. Você tem razão. Estou imaginando como vai colorir isso. Colorir? Colorir. Como vai soar? Que sabor isso vai ter? Bom, a verdade não tem sabor. Eu só vou dizer o que vi e o que ouvi. Pode dizer a mesma coisa de diferentes maneiras. Você sabe tão bem quanto eu. Nós trabalhamos com isso. Bom, mas isso não é um produto para venda, é a verdade? É. Se acha, chega de razão, meu irmão. Eu lutei pela minha vida naquele rio como todo mundo. Está dizendo a mim que eu maltratei essas pessoas? Sofri tanto quanto qualquer outro que se safou. E não posso chamar de volta os que não conseguiram. Não sou Deus, Jack. Você é. O que pretendia, cara? O que quero dizer? Levar todos lá e organizar para que ficassem juntos em um só par. Transformando-os em pessoas melhores. Até a gente bater na pedra, Dei a eles a maior experiência que tiveram na vida. Dei a eles o mais profundo deles mesmos. Encontraram uma união que só acontece com homens que estão sob fogo cerrado. Viveriam com as esposas há 50 anos e nunca teriam essa intimidade. Bom, isso é o que você acha? É o que eu acho, sim, certo? Pois eu acho errado. Pode ser bom por cor ou sabor nas coisas se você está vendendo objetos, Mas com a vida das pessoas, elas têm o direito de decidirem sobre o risco a que querem se expor. Eu acho que colocar pessoas às cegas e fazer com que excedam seus limites Não torna você um líder, mas sim um tirano. Eu também fiz de você um homem melhor. Espera aí, espera aí, espera um segundo. O que, o que, o que? Quer que eu diga que eu fui um menino mau? Que eu errei? E se ele tiver alguma coisa que eu deva escutar, pode dizer? Não vou defender meu caso por você. Vai lá e diga o que viu. Batemos uma pedra, Jack. Batemos uma pedra. Falemos deles uns três. Eles eram o que? Crianças? Meninos de 6 anos que não atravessam a rua sem a minha permissão? Oh, querido. Não, me escute, me escute, que droga. Eu sei que posso parecer duro, mas é a pura verdade. Eles não eram só adultos. Eram empresários, diretores de algumas das maiores empresas desse país. E eles obedeceram cegamente o que eu mandei eles fazerem e se mataram? É um monte de asneira, Jack. Eles tiveram toda a oportunidade de sair daquele barco, você sabe. Estou arrasado porque eles estão mortos. E não virei com isso para o resto da vida. Mas e a participação deles? E a responsabilidade pessoal deles? E a sua? É uma boa pergunta. E a minha responsabilidade? Pelo que entendi da objeção, Sra. Shane, o Sr. Leslie Wayne Becdell não estava habilitado ao direito de expressão e opinião a respeito do seu ponto de vista, no que se refere à conduta profissional de Burroughs McCain, no desempenho profissional. E a minha responsabilidade? Sr. Hobbins, Sr. Hobbins, quer, por favor, vir ao banco das testemunhas? Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.